Acabei de pegar um tucunaré. Como eu sou um pescador solitário, tenho que filmar e pescar ao mesmo tempo. Aqui o bichão. Opa! É, um tucunarézinho até bom. Na isca artificial. Olha aí. Opa! Que bichão bonito, ó. Nossa, pegou pela... Olha só. Que bacana, hein? Mais uma vez, o grande tucunaré é Hunter. É isso aí.